Apoio Cultural, Lírios Garden e Doutora de Milson Rosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então vamos, né? Vamos começar com alegria. Boa noite. Oi, olá, que bom. Final de semana passou, mas o mês está começando, né, gente? E a gente tem que começar animado, não é verdade? Boas-vindas, senhores e senhoras, criançada, juventude. Muito obrigada a você que dispensa um bocadinho do seu tempo para curtir a gente aí, ó, dar boas risadas com a gente, né, ficar bem informado, super dicas. O programa tem uma variedade enorme de assuntos que... aliás, assuntos de relevância, né? Que a comunidade gosta, que as mulheres gostam, que os homens adoram. Sejam muito bem-vindos. A semana está começando. O mês de março está começando. O fevereiro foi bom, não foi? Então agora vamos agradecer pelo mês de fevereiro que passou e vamos dar boas-vindas ao mês de março, primeiro programa de março. E eu quero você aqui, ó, coladinho, grudadinho em mim, até as oito e meia, oito e trinta e cinco, oito e quarenta. Que bom, o programa está recheado de coisas boas e eu quero que você curta à vontade, deguste, se divirta com a gente, porque este é o objetivo do nosso programa. Levar alegria, levar diversão e prestação de serviço através aqui da TV. A produção preparou coisas muito legais e a gente vai saber agora tudo o que foi preparado para esta noite. Pode liberar. Olá, Marta Costa. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março e este é o primeiro programa do mês. Hoje teremos uma matéria lindíssima com a arquiteta Michele Faura, falando sobre peças e iluminação adequada na hora de decorar ambientes. Vamos aprender a fazer uma flor de tulipa na caneta e com vasinho. Vamos conhecer algumas das exigências mais estranhas dos famosos em seus camarins no nosso quadro de curiosidades. Tudo isso e muito mais você confere agora no programa Marta Costa desta noite que está apenas começando. Ok, que bom, né? Quanta coisa bacana para esta segunda-feira. O programa está realmente muito especial. Agora só falta um mês para o programa de aniversário, não é verdade? Mês que vem, abril, é o aniversário de três anos do nosso programa e pelo que eu sei, o pessoal está preparando aí um programa muito bacana para esta festa de três anos. Quero já agradecer no comecinho do programa o doutor Admilson Luiz Rosa, lá da Clínica Exata. O The Best, né gente? Eu sempre brinco com ele, mas nas brincadeiras a gente fala a verdade. O melhor dentista para implantes da nossa cidade, está vindo gente, inclusive, de toda a região para tratar da saúde bucal com eles. Implantes, clareamentos, né? Desde aquele tratamento mais simples até o mais sofisticado, você pode fazer com o doutor Admilson Luiz Rosa, lá da Clínica Exata. Olha, são mais de 300 atendimentos ao mês. Vamos assistir juntinhos, então, o VT da Clínica Exata. Doutora Admilson Rosa, experiência e excelência em implantes. Com mais de 300 atendimentos por mês. Agende sua avaliação. Doutora Admilson Rosa, implante dentário ao seu alcance. Tá aí, então, se você precisa de um dentista supimpa, é só ligar nesse telefone que você viu aí no VT e marcar com o doutor Admilson, certo? Gente, vamos então às datas comemorativas. Dia 2, hoje, gente, hoje é dia da oração. Olha que dia especial e importante. Você tem feito uma oração? Você tem orado? Tem rezado? Tem agradecido? Aquela oração que eu falo não é aquela coisa decorativa, não? Porque às vezes você termina lá, mas eu já rezei, tão decorada, aquela coisinha que ele bate papo ao pé do ouvido, né? Com Deus, com Jesus, com o Papai do Céu. Você tem orado? Hoje é dia da oração. E eu sempre digo assim, ó, que a oração é o alimento da alma, né? Assim como o nosso corpo físico precisa do alimento, né, do material, a nossa alma, o nosso espírito precisa, então, da nossa, de oração. Então, reze, tá? Faça uma oração, não importa onde você tá, qualquer lugar é lugar pra você rezar, minha amiga. Temos também o Dia Internacional do Turismo, para comemorar, e o Dia do Meteorologista. Por que que eu fui me meter a ler essa palavra? Vai lá, Silvinha, conta pra gente as coisas que nós estamos comemorando nesses dias. Hoje é o dia da oração. Orar é um ato do interior do homem, onde este conversa com Deus para agradecer pelas coisas boas de sua vida, para pedir orientação sobre seus problemas e por aquilo que almeja. Orar é uma forma que o homem encontra em buscar a força divina. E este ato é de fundamental importância para uma vida cristã, pois a pessoa que ora é a mais beneficiada pela força de sua própria oração. Deus é onipotente e onipresente, e ao orarmos, devemos manter esta condição do Pai como nosso grande Criador. Os homens que seguem os princípios de Deus, que buscam seguir seus ensinamentos, serão abençoados em vida e em morte, ganhando o seu reino. O Dia Nacional do Turismo é comemorado em 2 de março. O turismo é definido como deslocamento de pessoas para locais além daqueles de sua familiaridade cotidiana imediata, por um período superior ao de 24 horas e inferior ao de 180 dias, sem a realização de atividades comerciais ou o exercício de funções profissionais e trabalhistas. É importante considerar que a indústria do turismo é a que mais cresce no mundo na atualidade. É responsável também por garantir o funcionamento de outros setores da economia, com destaque os sistemas de transporte e comunicação. O Dia do Meteorologista celebra o profissional responsável em ficar de olho em todas as variações climáticas da Terra. A partir do recolhimento de informações sobre a umidade do ar, pressão atmosférica, temperatura do ar, volume de chuva, entre outras, os meteorologistas conseguem traçar uma previsão da condição do clima para determinada região, ajudando a prevenir acidentes e prejuízos para os setores de serviços e produção, além de evitar que você passe frio ou pegue uma chuva desprevenido na rua. Tá certinho, aí então estão as datas comemorativas de hoje e de amanhã, 2 e 3 de março, né? E agora eu quero também agradecer uma outra parceira, né? Uma apoiadora muito especial aqui do programa, que é a Chibata, aquela que me veste em todos os programas, que preparam aquelas sacolas de roupas enormes para mim, escolhe os modelitos que acham que mais combinam comigo, e escolheram para essa segunda-feira esse vestido muito lindo, né, gente? Fresquinho, gostoso, é coleção nova, na verdade, a novidade lá na Chibata. Eu pensei assim porque ele estava meio soltinho e a TV engorda, né, gente? Fala a verdade. A TV deixa a gente bem gordinha. Então eu estou pesando assim uns 15 quilos a menos do que você está vendo aí. Mentira! Só que não, né? Então nós estamos aqui hoje desfilando este look lindo, um vestido maravilhoso. Hoje eu posso desfilar. Até deixei a minha ficha ali, ó, para mostrar as costas do vestido, inclusive, que é linda, né? E esse modelito você encontra lá na Chibata. Endereço e telefone da Chibata passando aí na sua telinha, tá? Fica ali na Avenida Paraná. Se você precisar, né, de alguma informação a respeito de moda, quer pedir um condicional, é só ligar lá na Chibata. Grande beijo para vocês e obrigada pelo apoio, beleza? Depois eu vou fazer uma selfie com esse vestido aqui, tá? Você já mandou a sua selfie lá para a nossa fanpage? Ah, hoje a gente já está, vamos começar a mostrar as selfies que foram mandadas para a nossa equipe, né? Então você também que está me assistindo, que adora fazer selfie, nós foi assunto a semana passada do nosso programa, faça uma bem bacana, uma bem criativa e mande lá pela fanpage. Ela pode aparecer aqui como vai aparecer agora. A desse menino, como é que é o nome dele mesmo? O Igor, ele é lá de Cianorte, aproveitou o carnaval no máximo, registrou, fez a sua selfie e mandou para o programa da Marta. Olha aí, ó, um beijo para o Igor lá em Cianorte, muito obrigada aí pelo seu carinho, por estar curtindo os nossos posts lá na fanpage. A Lilia está caprichando, hein, Lilia? Você está colocando a minha, está passando no Photoshop as minhas fotos antes? Não, não preciso. Ah, adoro, morri. Não precisa passar no Photoshop, só que não, né? Aliás, o Photoshop comemorou 25 anos esses dias, viu? Tinha umas celebridades lá agradecendo o porquê do seu carinho. Muito legal, Suzana Vieira inclusive agradeceu pelo Photoshop e ter deixado ela jovem de novo. E tem também, gente, a foto da Jennifer. E a Jennifer está aqui comigo. Vem cá, Jennifer, que coisa linda, uma moça maravilhosa que assiste o nosso programa. Está vendo como que a gente fala para os jovens também? A Jennifer fez a selfie dela, mandou para a fanpage. Eu fiz o convite aqui outro dia para quem quisesse vir assistir o programa, podia. E a Jennifer está aqui. Que delícia! Tudo bem? Tudo bem. Concorrência. Faça o favor, por favor. Pega lá aquele microfone, vai, por gentileza. Ah, isso. Vamos lá, então. Olha a concorrência. Dá uma voltinha, Jennifer. Menina do céu! Está tudo bem já com o microfone da Jennifer? Não, ainda não ligaram o seu microfone, amiga. Peguei de surpresa todo mundo. É programa ao vivo. Aí quando a gente tem que fazer ao vivo, a gente enrola assim, né? Bem isso. Bem isso. Pronto, já ligaram o microfone da... Opa, tudo bem? Boa noite, Jennifer. Boa noite, Marta. Prazer estar aqui hoje. Prazer é meu. Que delícia. Você veio nos assistir? Vem assistir. Ah, esse programa é maravilhoso. Você gosta, amiga? Nossa, é perfeito. Oh, meu Deus. Você encontrar com a equipe maravilhosa, hein? Que equipe maravilhosa que você tem. Te receberam bem aqui? Receberam muito bem. Que bacana, gente. Muito bem. Vamos fazer altas fotos com ela, hein, Suzana? Porque ela é muito linda. Então você nos assiste. Assisto, sim. Curte lá a nossa fanpage. Bastante. E essa selfie aí que você mandou pra gente, onde foi que você fez? Foi na minha cama. Eu estava assistindo o seu programa junto com a minha cachorrinha, Natani. Menina, até os cachorrinhos assistem. Ela gosta. Ela fica no meu colinho assistindo. Muito legal. Que alegria, tá? Então aí essa é a Jennifer com a cachorrinha? Natani. A Natani. Natani, muito obrigada pela sua audiência e você também, viu? Muito obrigada. Que isso, eu que agradeço pela simpatia, mãe. Volte sempre, tá? Obrigada, volte sim. E continue nos curtindo lá. É sempre uma alegria ter gente tão bonita assim na nossa audiência, tá? Obrigada. Beijo grande. Beijo. Tudo de bom pra você. Obrigada, igualmente. Viu que lindo, gente? Ela fez a sua selfie, ela mandou e ela fez muito mais. Ela veio assistir a gente pessoalmente. Muito bom. Obrigada. Mande a sua selfie também lá pra fanpage do programa, certo? Vou pro intervalinho que é bem rapidinho e volto pra muito mais aqui no nosso programa de hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto